Música Hoje a noite promete, nós estamos aqui no Cine Calunga em Benguela para curtir a segunda edição do Fecho de Calunga um evento que vai contar com atuações de Pérola, Trifiner, Johnny Barry, Jordânia e vários artistas do Showbiz Nacional esta noite a não perder, então fique desse lado e acompanhe cada detalhe vamos embora a mudar Música Adelaide, de onde é que tu vens? Eu venho do Lubito, do bairro do Alto Liro dedicadamente só para ver a Estela de Carvalho e o Johnny Barry, meu amor do coração então a noite promete, vamos até as seis da manhã com certeza, sem problema nenhum Música Música Temos aqui o Camarim para falar com a Diva ela que deu tudo, né? Pérola, você faz do propósito Olha, eu assim, eu dou sempre tudo sempre tudo, eu dou sempre o melhor para as pessoas que me querem assistir porque todos fazem parte daquilo que eu sou como artista, né? Gostam do meu trabalho, apoiam vieram aqui também para me ver então eu dou sempre, sempre o centro Música 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 Bom, gente, é assim, o Clayton M está nesse momento a agitar o público já cantou o Canadá e agora está a cantar o Girlfriend e agora vamos falar também com Jordânia ela que já agitou o público foi a primeira artista Jo, vem aqui, por favor está muito linda Obrigada, Ariel Então, Jordânia, como é que foi participar pela primeira vez no Festo Calunga aqui, os cidadinos de Benguela amaram a tua atuação Foi muito bom por acaso não é a primeira vez cá em Benguela e o público tem sido sempre bem caloroso mostram sempre muito amor vibram com todos nós e mais uma vez estou aqui sinto-me bem por estar aqui por ter cantado para vocês, né? e estou muito feliz por isso Música Epa, para você que perdeu a grande noite a próxima edição tens que vir nem que vai me procurar me procura aqui no prédio dos cooperantes vou te dar uma fita vou te pagar e também não para de seguir segue a Platina Line Música Afropulpo quase uma hora de animação mas parece que agitou toda noite, né? O tempo passa rápido quando estamos na cabine sentimos o calor do público e às vezes nos perdemos quando temos por conta o Pippo já está na treina então eu não tenho noção quanto tempo fiquei aí mas sempre que vai a Benguela não quero regressar Música Vim mesmo para ver o Afropulpo De 0 a 10 que notas dás à performance do Afropulpo? 10 Música Música Mas depois o pessoal já me deixou super à vontade então graças a Deus correu bem Uma mulher aqui agitar todo esse público no Cine Calunga Qual é o segredo para ter sempre essa seleção musical boa que não desagrada o público? Foco e determinação muito foco 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 John Barry Por que tu simulaste um desmaio? Até fiquei já preocupada Já estávamos a pensar em chamar a ambulância para levar o Barry Pois é, eu sou um tipo de pessoa que quando está em palco, eu gosto de fazer coisas inéditas, gosto de criar inovações, gosto de fazer o público estar eufórico, foi por isso que eu queria aquilo. Então, Trifuner, o que é que nós podemos esperar de si? E depois desta brilhante atuação, tu lançaste há pouco tempo o Abacate, o que é que nós podemos esperar mais? A família, o meu álbum está lançado, ainda vem muita coisa top, e a família, fiquem ligados, vocês sabem que o ex-B-Boy nunca decepciona, então pronto, só esperar. Boa, parabéns Trifuner e sucesso aí com o Diamante. Obrigado, Madi, para você também. Pois é, e esta está a ser a segunda edição do Fecho de Calunga. Nós estamos a bazar, vamos a Luanda, mas vocês já sabem, fiquem ligados à Platina Line e à Platina FM, que teremos muitas mais novidades para si. Vamos embora! Ai,我的 Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, 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 ai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma